bom dia gente beleza tô aqui na minha casa aqui na minha na minha sala gente é o seguinte ó tô gravando esse vídeo aqui para vocês que eu estou muito feliz né graças a deus é ó acabou de chegar a minha carta o Google AdSense né graças a deus gente eu tava esperando muito essa carta né ó acabou de chegar e acabou de chegar e é deixa eu abrir aqui para você ver que eu já abri aqui deixa eu tampar aqui ó o nó que é tudo certinho ó a minha carta do Google AdSense né Beleza gente aí eu tô muito feliz né agora é só fazer o os processos certinho aí né que o YouTube pede né beleza gente já vi tudo certinho e aí ó e é isso aqui gente muito muito feliz né tava esperando já dias né a carta e querem agradecer mesmo a todos aí que tem tem me acompanhado né e também aproveitar gente esses dias a gente quase não tá não tá gravando o vídeo que nós estamos passando aí por um devido essa pandemia né a gente tá passando em uns momentos difíceis aqui em casa né até eu tô ficando mais aqui na sala né minha esposa tá tá não tá muito bem né aí eu tô aqui cuidando dela né graças a deus a gente tá tá se recuperando bem né e eu tô aqui né e muito feliz a gente ter recebido a minha carta do Google AdSense por isso que esses dias a gente não tá sendo gravado muitos vídeos tá mas se Deus quiser assim que a gente retomar agora vamos retomar com toda a força vamos postar vídeo todo dia vamos fazer vídeo de receita vídeo de pesca vídeo de tudo né vamos chegar firme mesmo no negócio aí ó a carta do Google AdSense muito feliz gente muito feliz muito obrigado a todos os inscritos do canal vocês têm se inscrevido aí né gente quero pedir para você que vai ver esse vídeo gente compartilha o nosso vídeo gente por favor ajuda a gente crescer aí compartilha né o compartilhar a gente ajuda muito que daí é você que tá assistindo o nosso vídeo né assiste né tá dando poucas visualizações nossos vídeos né mas se Deus quiser vai melhorar então você compartilha aí com seus parentes com seus amigos né nos ajuda a crescer aí tá bom gente né Muito obrigado eu agradeço mesmo todo do fundo do coração esse vídeo bem curtinho né para para dar essa explicação para vocês porque a gente não tá gravando vídeo esse dia muitos amigos aí já estão sabendo mas alguns não estão sabendo a gente tá passando aí por um momento meio difícil aí né mas se Deus quiser logo logo nós vamos tá ó de volta com tudo ó de novo de novo, ó. Uhul, tá muito feliz, gente. Muito obrigado, viu? Valeu aí, gente, grande abraço. Que Deus abençoe a todos, né? E estamos aí, né? Estamos aí na luta aí, né? A gente quer crescer, a gente quer gravar bastante vídeo pra vocês, tá bom, gente? Alô! Até a próxima Guga de César chegou. Obrigado! Valeu, gente!